Desmascarando a hiena sem vergonha. Eu tava lutando com ele no Brasil dia 22 de março. Oito dias antes da minha luta no Japão. Mas ele anunciou sem falar contigo, sem falar nada. Tamo com o evento pronto, pay per view no Brasil, dia 22 de março. Eu falei, bicho, que conversa de maluco é essa? Sabe que a luta lá, eu vou lutar dia 31. Você pode ver nessa mensagem, dia 17 de setembro, eu fechando a luta pra março. E ele confirmando que iria lutar. Essa hiena é realmente sem vergonha. Eu tenho que lutar. Na verdade, tá arriscado eu lutar no início de março. Na primeira semana de março e na última semana de março. Um é o Belator, o outro é o One. Ninguém sabe isso aqui. O Ralf, seu irmão, vai lutar também em março. Vai lutar no dia 31. Eu arrumei a luta pra mim e pro Ralf, a gente tá lutando juntos lá. Entendeu? Eu falei, olha, se encher o saco, marca um mês antes. Se não der, marca um mês depois. Peraí, você me deu uma exclusiva aí agora, que foi a luta do Belator. Você falou? Que dia que vai ser? Primeira semana de fevereiro. Primeira semana de março, perdão. Primeira semana de março. Então sai na porrada em março duas vezes. Já sabe contra quem é? Não, não quero saber quem é onde foi, topo. Eu quero é chorar, pô. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero acender a vela, meu irmão. É isso pra chegar em casa, mas não dá. A Iena é muito sem vergonha. Ela falou que ia lutar duas vezes em março. Que não podia lutar dia 22 de março. Porque já tinha uma luta marcada. Iena. Cara, tu tá vendo que, porra, tá ficando ridículo isso. Porra, o que você tem a dizer agora? Você não lutou nenhuma vez e não aceitou lutar dia 22 de março. Cara, que vergonha. Pô, tu não vê que... Porra, isso acaba contigo, essa mentira. Porque hoje tem as redes sociais. Não é mais a data Grace. Porque antigamente só saía nas mídias. Deles. E outra coisa, a mídia especializada sempre ficava grilada de falar contra os Grace, né? Mas agora tem as redes sociais que desmentem você sem vergonha. Cadê? Não vai lutar amanhã? Não lutou comigo dia 22 de março? Eu queria que você viesse e falasse. Porque o teu público, ele acredita em você. O fã clube da Iena tá acreditando em você. Você tem que falar alguma coisa. Por que que não lutou no Belator, nem lutou no NFC? Não conseguiu que te desse nenhuma moleza? Será que os caras ficaram grilados em te dar alguma carne podre? Porque você é uma Iena safada, né? E a Iena só gosta de carne podre. Pô, dá um ridículo, cara. Eu tava vendo agora essa tua entrevista. Pô, eu dei uma entrevista pro repórter que é, porra, analfabeto da luta. E se empolgava quando tu falava. Tu é um mentiroso nato. Iena, tu é Iena malandra, Iena gogó ou Iena zé carioca? Por que, porra, tua máscara caiu? Porra, tu é uma sem vergonha. Não ia lutar comigo dia 22 porque já tinha uma luta marcada dia 31. Porra, tu é um sem vergonha mesmo. E agora, Iena sem vergonha, o que você tem a falar sobre a 22?